Pela primeira vez o Iraque terá visita de um Papa. Olá, sejam todos bem-vindos a este canal da Rádio Mamá Muxima. Hoje trago convosco uma notícia muito importante para o mundo, para o mundo cristão e para o mundo inteiro. Esta é uma visita histórica, porque o Papa, de 5 a 8 de março, fará esta grande visita histórica, este evento histórico no Iraque, pela primeira vez um santo padre a visitar o Iraque. Por isso merece grande destaque e também vai marcar a história dos acontecimentos do mundo. Continuam os preparativos para a viagem do Papa Francisco ao país asiático. E o Bispo Auxiliar de Bagdad e Coordenador-Geral da Visita para a Igreja Iraquiana ouvido numa entrevista da Vatican News, afirmava que o santo padre são palavras dele, cito, o santo padre vem para trazer esperança a um povo sofredor. Com ele, o objetivo de paz é possível. De lembrar que a visita do Papa, agendada para esta data, de 5 a 8 de março próximo, será a primeira vez de um sucessor de Pedro naquele país da Ásia Ocidental. A esperança para o povo. O Papa, nesta visita, vai transmitir uma grande esperança ao povo, este povo sofredor, este povo martirizado. Por isso, o lema escolhido para a viagem resume em uma única frase as aspirações e os sonhos de um povo atormentado por guerras e dilacerado por ataques terroristas. Vocês são todos irmãos. Este é o tema. É a frase que inspira esta grande visita. No logotipo, além desta frase, há uma pomba branca, símbolo de paz. E ali também incoam as palavras Queremos alcançar esta paz e estamos certos de que a visita do Papa Francisco trará esperança a todos os iraquianos, não apenas os cristãos. Disse Dom Basel e Aldo. Encontro interreligioso e oração pelas vítimas da violência, que também vai marcar esta visita do Papa, As etapas tocarão a capital Bagdá, mas também Najaf, Ur, Erbil, Mossul e Caracos. Dom Basel e Aldo explica que em Ur, dos Caldeus, de onde Abraão partiu para sua missão, acontecerá um encontro de todas as religiões presentes no Iraque, seguido de um momento conjunto de oração. Em Mossul, a cidade de origem da maioria dos cristãos da nação, o Papa rezará pelas vítimas da violência ocorrida durante a ocupação do Estado Islâmico. Mais de 1.200 mil cristãos fugiram desta terra em uma única noite, abandonando suas casas para evitar serem assassinados. Bastante triste. Na aldeia onde se ajuda os cristãos, será então em Caracos que o Papa Francisco levará a solidariedade da Igreja àqueles que se inclinam sobre o sofrimento dos outros. É da pequena aldeia cristã, da planície de Nínive, que de facto chega a ajuda aos cristãos deslocados para que possam retornar às suas terras, explica o arcebispo Dom Basel e Aldo, acrescentando também que a parada em Erbil, onde será celebrada a Santa Missa, será um testemunho concreto de que o Santo Padre vem para todo o povo do Iraque, sem distinção alguma. Esta visita é bastante significativa e é de louvar esta iniciativa do Santo Padre em visitar o Iraque, pois Iraque é uma terra muito histórica e muito significativa, também no contexto bíblico. Como se não bastasse, trouxe aqui também algumas curiosidades sobre o Iraque. Talvez muitos não saibam em que momento é este país representado na Bíblia para dizer que o Iraque, depois de Israel, é o país mais citado em toda a Bíblia. Por isso, aqui algumas curiosidades sobre o Iraque. Primeiro, o Jardim do Éden era no Iraque. Mesopotâmia, onde agora é o Iraque, foi o berço da civilização. Noé construiu a Arca no Iraque. A Torre de Babel ficava no Iraque. Abraão era de Ur, que ficava no sul do Iraque. A esposa de Isaac, Rebeca, era de Nahor, que ficava no Iraque. Jacó encontrou-se com Raquel, no Iraque. Jonas rezou em Nínive, que ficava no Iraque. A Síria, que ficava no Iraque, conquistou as dez tribos de Israel. Babilônia, que ficava no Iraque, destruiu Jerusalém. Daniel esteve na cova dos leões. Onde? No Iraque. Baltasar, rei de Babilônia, viu a escrita na parede no Iraque. Nabucodonosor, rei da Babilônia, carregou os judeus prisioneiros através do Iraque. Ezequiel fez suas orações no Iraque. Os reis magos eram do Iraque. Pedro também fez orações no Iraque. O império do homem, descrito na revelação, era a chamada Babilônia, uma cidade do Iraque. E você provavelmente não sabe esta. Era Israel, a terra mais mencionada na Bíblia. Mas você sabe qual é a segunda? Eu já disse, é o Iraque. Iraque, que na Bíblia corresponde a nomes como Babilônia, terra de Chinar, Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre dois rios, mais exatamente entre os rios Tigre e Eufrates. O nome Iraque significa país com raízes profundas. certamente o Iraque é um país com raízes profundas e de enorme importância na Bíblia. Exceto Israel, nenhuma outra nação tem mais história e profecias associadas a ela do que o Iraque. Obrigado por ter acompanhado esta notícia, esta narração. Eu volto na próxima com mais temas, com mais notícias. Este é o seu canal. Rádio Mamá Mochima. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ajude o nosso canal a crescer. Como sempre, Deus te abençoe.